Olá pessoal, TudoCelular.com. Estamos aqui na Mobile World Congress 2017 com um dos novos intermediários da Motorola, Lenovo, no caso, que é o Moto G5 Plus. Esse aparelho vai chegar ao mercado em meados de março e ele traz uma tela IPS LCD de 5.2 polegadas com resolução Full HD, direito à proteção Corning Gorilla Glass 3, já traz o Android 7.0 Nougat. Estamos falando aqui de um dispositivo com processador Snapdragon 625 Octa-Core, uma GPU Adreno 506, memória interna de 32 ou 64 GB, vamos ter variantes com 2 ou 4 GB de RAM e uma versão com 32 GB e 3 GB de memória RAM. Ele suporta expansão via cartão micro SD até 256 GB. Em relação às câmeras, temos aqui um módulo frontal de 5 megapixels com abertura de 2.2, na parte traseira temos aqui uma câmera de 12 megapixels com abertura de 1.7, alto foco dual LED. Em relação às medidas, temos aqui um aparelho com 150.2 mm de altura, 74 mm de largura e 7.7 de espessura. Tudo isso totalizando um peso de 155 gramas. Vale salientar que ele também é compatível com a tecnologia Dual SIM, ou seja, ele aguenta dois chips no tamanho Nano SIM. Em relação à bateria do aparelho, temos um módulo de 3.000 mAh, o que deve dar para utilizar um dia de trabalho tranquilo. O aparelho também traz um leitor de impressões digitais que pode ser usado com gestos de navegação para facilitar a experiência de uso. Estamos aqui em mãos com um dos intermediários da Motorola Lenovo, lançado aqui na MWC 2017. Estou falando do Moto G5, esse aparelho aqui com tela de 5 polegadas, resolução Full HD, que tem expectativa de chegada ao mercado para o mês de março. Já traz o Android 7.0 Nougat instalado, processador Snapdragon 430 Octa-Core, GPU Adreno 505. Temos versões dele com 16 e 32 GB de memória interna e 2 e 3 GB de memória RAM, compatível com micro SD até 256 GB. Na câmera frontal temos um sensor de 5 megapixels com abertura de 2.2. Na câmera traseira temos um de 3 megapixels com abertura 2.0 e direito a flash LED. Expositivo, assim como o Moto G5 Plus, traz proteção Corning Gorilla Glass 3 na parte frontal e também é compatível com dois chips, ou seja, traz habilidades dual SIM, mas a Motorola também vai oferecer uma versão single SIM. Conta com uma bateria de 2.800 mAh que deve dar, em média, umas 8 horas de uso durante o dia. As são as dimensões, temos aqui um aparelho com 144.3 mm de altura, 73 mm de largura e uma espessura de 9,55 mm. Tudo isso totalizando um peso de 145 gramas. Esse foi o Moto G5 lançado aqui na MWC. Para mais informações não deixe de se inscrever em nosso canal e, é claro, deixar um joinha nesse vídeo. Você pode ter acesso a mais conteúdo clicando nos cards que aparecem no final ou então nos links da descrição.